Cortar duas vezes no tecido no tamanho de 50 por 18, cortar seis vezes no tecido o tamanho de 20 por 6 cm, três vezes no velcro no tamanho de 12 cm. Posicionar um velcro fofo e outro velcro áspero em cada parte das faixas e costurar. Posicionar cada conjunto no tecido principal. Deixar na parte superior 5 cm, na parte inferior 5 cm e outro ao meio. Colocar o tecido direito com direito e fazer uma costura deixando a parte inferior aberta. E colocar o plumante, fechar com uma costura na máquina. Música 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 Música